O dia 8 de março é um dia muito especial. 175 anos da emancipação político-administrativa da cidade de Tietê. Parabéns, Tietê! É muito legal estar aqui comemorando, a cidade é maravilhosa. Parabéns, Tietê! Quero mandar um parabéns para Tietê! Uma cidade histórica. Uma cidade pacata. Uma cidade boa, bonita. Uma cidade de artistas conhecidos nacionalmente como Camargo Guarnieri, Marcelo Tupinambá, Itamar Assunção, Fred Jorge e Getoque. Temos aqui um filho da terra, que atualmente é o presidente da república, Michel Temer. Para mim, estão de parabéns. É uma cidade pequena, mas acolhedora. Vem a receber as pessoas com muito carinho, com muito amor. Parabéns e que continue sendo essa cidade linda. Esse ambiente acolhedor que a cidade oferece. Porque o povo daqui é um povo carismático, um povo alegre e um povo feliz. Então hoje é importante a comemoração dos 175 anos. É bom para as pessoas se encontrarem, se sentirem mais alegres, se comunicar um com o outro. Parabéns, Tietê. Parabéns, Tietê. Parabéns, Tietê. Aí, Tietê. Parabéns. Parabéns para a Tietê aí. Um parabéns para o Vramir Sandé aí. Obrigado. Tudo de bom para vocês aí. Eu acho que está progredindo cada vez mais. O show que está tendo aqui é perfeito. E eu acho que era isso que faltava aqui na cidade. A gente está prestigiando com a banda Alegria de Benê. Alegria de Benê. Muita felicidade e alegria. Só tenho a agradecer por ser Tietê. Parabéns, Tietê. A minha querida cidade de Tietê. Parabéns, Tietê. Aquele abraço. Parabéns, Tietê.